E aí galera, vizinho tá falando JP e pessoal, hoje eu vou tá trazendo pra vocês um de um pouco diferente aqui no canal Porque eu tava jogando esse jogo incrível que é o Minecraft, é onde a gente pode tá criando o nosso mundo Então eu me perguntei, por que não tá criando um mundo desse na vida real? Sim, criar o mundo do Minecraft aqui na minha casa Então eu fui pesquisar na internet como eu podia tá fazendo uma coisa louca dessa, né? Até que eu encontrei isso daqui, que é um brinquedo muito raro, sério, é super difícil de tá encontrando ele pra comprar Principalmente aqui no Brasil, mas depois de muita pesquisa eu consegui tá encontrando E agora a gente vai poder criar um mundo do Minecraft com árvores, com grama, com tudo aqui na minha casa E o mais legal de todas as coisas é que os blocos e as árvores e tudo são feitas de papel Então sim, os blocos vão ser de papéis e a gente pode tá montando do jeito que a gente quiser Então eu tô muito ansioso pra essa brincadeira, nessa aventura aqui na vida real E eu espero que o mundo que eu for construir fique mais ou menos parecido com esse, né? Com árvores e tudo mais, com um Steve, quem sabe um Creeper, meu Deus do céu Mas enfim, antes da gente começar essa super aventura então na vida real Eu já queria tá contando com o joinha de todos vocês aqui no começo do vídeo Então clica agora no botão de gostei, tá bom gente? Deixem muito joinha mesmo aqui embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber todos os vídeos novos Assim você não vai perder essas aventuras incríveis E agora vamos começar a criar o nosso mundo! Então agora finalmente a gente vai tá abrindo essa super caixa muito rara Vocês não tem noção do trabalho que eu tive pra encontrar uma dessa aqui no Brasil Pessoal, foi uma aventura só pra conseguir ela e agora dá uma olhada Tem mais de 90 blocos pra gente tá construindo o que a gente quiser Dá pra pôr fogo nas coisas também, tem maçã, pãozinho, tem foguinho pra gente colocar Eu tô muito ansioso gente, então vamos abrir isso aqui porque eu quero tá criando, né? Então tem mais de um pack de blocos, né? Que no caso pra quem não sabe um pack são 64 blocos, então tem 90 aqui no caso Então é muito bloco, dá pra gente criar um mundo gigantesco E agora eu vou abrir Meu Deus do céu, tá tudo aqui pra gente tá montando Olha só quanta coisa gente, meu Deus do céu, quanta coisa E eu já tô vendo aqui que é um baú, olha só, é um baú Sim, eu vou ter um baú do Minecraft na minha casa E ele é bem grandinho por sinal, né? Uau, acabou de cair, acabou de cair aqui um porquinho pessoal Um porquinho pra gente tá montando, mano Olha que da hora, olha só que demais, tem um creeper pra gente montar Eu quero ver como isso vai ficar depois que a gente encaixar todas as peças E vai ser muito legal, vai ter um creeper na minha casa, de verdade agora Eu acabei de tirar quase todas as coisas que tão nessa caixa, pessoal Então tem um montão de blocos pra gente montar Tem um creeper, e olha só o que eu reparei Tem dois creepers na verdade, né? Porque aqui o lugar onde eu coloco meu mouse também é um creeper Vocês tão vendo que eu sou muito fã de Minecraft Só que porém, tem mais alguma coisa nessa caixa Escuta esse barulho Meu Deus Gente, será que é o Herobrine? Será que o Herobrine tá aqui dentro? Meu Deus Meu Deus, vamos ver, eu vou abrir, eu vou abrir Será que é isso? Deixa eu pegar aqui, meu Deus, eu acho que me mordeu Eu acho que me mordeu, gente Ah não, era só uma fita de Minecraft Olha só, uma fita de grama e uma fita de terra Eu nunca pensei que eu ia ter uma fita tão especial desse jeito Ela deve ser muito rara também Agora chegou a melhor parte de todas Que no caso vai tá criando o nosso mundo aqui na vida real E eu vou começar pelo baú Porque ele é bem grande E eu quero ver como ele vai ficar Eu só tenho que puxar essa parte do baú E olha só, ele já tá se montando sozinho aqui dentro, pessoal Agora eu acho que eu só tenho que empurrar um pouquinho pra baixo E o nosso baú já tá começando a se montar sozinho Cara, isso é demais Agora vamos fazer a parte da tampa do baú, né? A gente tem que colocar ela em cima dele E eu tenho que fazer uma dobradurazinha aqui pra tá encaixando as partes Eu consegui fazer a tampa do baú E agora vamos colocar aqui em cima Olha só, meu baú ele tá desmontando Mas é que ele tá sem tampa Então ele vai desmontar mesmo, né? Agora a gente encaixa essa parte aqui E... Tcharam! Olha só o nosso baú gigante, pessoal Como que ele tá meio torto, parece Mas é só arrumar ele E ele tá muito bonito É hora de guardar algumas coisas aqui dentro Vamos tá testando esse baú pra ver se ele funciona de verdade Então eu peguei aqui um montão dos meus brinquedos de pelúcia Tem também aqui um salsicha Dá uma olhada nele E vamos tá guardando essas coisas no baú, pessoal Então eu tenho que abrir ele, né? Então deixa eu puxar ele aqui pra cima Só que eu vou ter que colocar meus brinquedos aqui primeiro Ai meu Deus do céu Tá caindo tudo Vamos abrir agora aqui Beleza Baú tá aberto Vamos guardar agora a pokebola Nesse baúzinho O meu carrinho também Esse carrinho super rápido, ó Tá tudo dentro aqui, ó Por enquanto tem espaço, né? Vamos ver quanta coisa cabe O JP Dog de pelúcia Vou colocar ele aqui também JP Dog, cuidado, ó Abaixa aí um pouquinho É só um teste Já já você sai daí Tem também uma aralha de pelúcia Vamos pôr ela aqui Olha só que bonitinha Tá todo mundo aqui Meu estilingue de aventureiro Vamos ver se ele cabe também Nossa, eu não acredito Tá cabendo tudo nesse baú Só que o estilingue Ele tá um pouco apertado E agora O salsicha do Scooby-Doo Vamos pôr ele aqui E eu vou ter que fechar esse baú agora, gente Será que vai dar certo? Meu Deus do céu Tá meio difícil Vou ter que quase lá, quase lá E consegui Consegui guardar todos os meus brinquedos Dentro desse baú E agora eu posso deixar ele aqui no meu quarto Em algum lugar que apareça nos próximos vídeos Ele é muito legal, gente Tá tudo aqui dentro guardado Então funcionou esse baú gigante Nós já temos então Um baú gigante cheio de brinquedos Só que ainda falta um montão de blocos Tem até crafting table Dá uma olhada nisso Tem crafting table Folhas Madeira Eu não acredito Eu não acredito Tem um Steve Com armadura de diamante também E outros segredos Que tá aqui no meio Que eu ainda não vou mostrar pra vocês Só que como eu não tenho muito espaço Aqui no meu quarto Porque esse baú gigante Já ocupou quase todo espaço A gente vai tá indo pra outro lugar Pra eu conseguir construir um mundo gigante Com esses blocos de papéis Encontrei uma mesa gigante Aqui na minha casa Pra gente tá criando um mundo gigante Nesse lugar, pessoal E tem vários blocos E eu vou começar montando A crafting table Porque eu gosto muito dela Porque através dela Nós podemos fazer espadas Picaretas Armaduras O que a gente quiser Então eu acho que é um dos blocos Mais importantes do Minecraft Olha só como ficou essa crafting table Gente, tá incrível É incrível, cara Assim, eu gostei bastante De tá montando Porque, olha só É muito resistente Não é que nem um papel qualquer, né É um papel mais resistente aí Ele é bem firme E aí você só encaixa as partes dela E é muito rápido E super fácil de tá construindo Agora, a gente já pode fazer As nossas espadas Com essa crafting table Um dos melhores itens Como eu disse pra vocês Agora, outro bloco importante Que não pode faltar Quando você cria um mundo É a madeira, né, gente Então eu vou tá destacando ela daqui E a gente vai tá montando Vários blocos de madeira Porque tem um montão Vocês não tem noção E aí, claro A gente pode colocar Algumas folhas também Pra tá fazendo uma árvore Lógico, né Que eu vou fazer uma árvore Porque elas são super legais Então, vamos começar O bloco de madeira Já tá montado, pessoal Olha só que incrível E agora a gente tem que montar Vários outros desse Pra tá fazendo uma árvore Então vai demorar um pouquinho Porque tem vários outros Pra tá montando Então, vamos continuar Eu consegui montar Todos os bloquinhos de madeira, gente Olha só quantos blocos E também aproveitei Pra fazer as folhas das árvores Pra gente tá montando agora E ver como fica E pra montar as árvores Eu posso fazer desse jeito, né Montando aqui Uma torrezinha De blocos de madeira Mas eu não vou fazer assim Porque tem um bloco Super mais fácil Que veio junto Que é esse bloquinho Que a gente montou Que é o blocão, na verdade, né Então a gente pega Essa parte da árvore E encaixa ele Eu só preciso achar aqui Aonde encaixar Mas tem outro Que eu acho que vai ficar mais fácil Então eu vou encaixar Essa peça Aqui Meu Deus do céu Beleza, ó Encaixei Agora a gente já tem uma parte da árvore Deixa eu dar um espaço aqui Porque tem muito bloco Por toda a parte, né Então, beleza A gente já tem aqui Uma parte da árvore Agora eu vou encaixar Essa outra parte Aqui em cima Pra ficar legal, gente Olha que da hora Já tá ficando Eu posso colocar Mais um bloquinho de folha E a nossa primeira árvore Tá pronta Ela tá meio torta Mas é que eu não encaixei ainda Mas ela vai ficar assim Então agora Eu vou encaixar certinho Pra ela não ficar desse jeito Eu consegui montar as árvores E olha só Quem resolveu aparecer Fazer uma visita Pra me ajudar A montar O nosso mundo Pessoal O Steve Ele tá bem aqui Com uma armadura de diamante Meu Deus Olha só quem tá aqui também Tem um Creeper Tem um Creeper Bem aqui, gente E eu acho que ele vai atacar O Sr. Steve E agora Quem poderá nos salvar Eu não acredito Tem um porquinho Eu acho que esse porquinho Vai conseguir salvar a gente Será? Meu Deus Ele atacou o Creeper E... Ele conseguiu derrotar o Creeper Esse porquinho Ele é muito forte Ele deve ser amigo Desse Steve Com armadura de diamante E agora Vamos continuar A montar aqui O nosso mundo Porque eu tô gostando Bastante dessa aventura Ainda falta muita coisa Todos os blocos De pedra Tem também aqui Os blocos de grama E os blocos de terra Gente Então vai dar bastante trabalho Mas daqui a pouco Eu vou conseguir montar Todos eles E o nosso mundo Vai dar completo Então eu já volto com vocês Quando tudo tiver Montado Digamos assim Depois de muito tempo Consegui tá montando aqui Os blocos de grama Os blocos de pedra E também os blocos de terra E como vocês perceberam Tá cada um separado No seu devido grupo Então aqui A gente tem um montão De blocos de grama Olha só pra isso E aqui Um montão De blocos De pedra E aqui Uns bloquinhos De terra Pessoal E agora Tem que começar A montar O nosso mundo Pra valer Só que antes de montar Eu quero Tá testando Um item secreto Que veio no nosso brinquedo Que no caso São adesivos Pra gente colocar Nas árvores Ou aonde a gente quiser E eu quero muito Fazer Uma árvore Pegando fogo Então pra isso Eu vou destacar aqui Esse adesivo E vou tá colando Na árvore A minha mão Tá pegando fogo Gente Olha só pra isso E agora Vamos tá colocando Esse fogo Na árvore Vamos ver se vai ficar legal Vai dar um efeito Muito bacana Então deixa eu colar Aqui certinho Vamos ver como ficou Ai meu Deus do céu Essa parte ficou meio errada Mas deu certo Agora a nossa árvore Tá pegando fogo E o Steve até desmaiou Aqui Acho que ele ficou assustado Com o fogo Na árvore Dá pra gente colocar Mais fogo Se eu quiser Mas por enquanto Vamos deixar assim E agora vamos montar O nosso mundo Pessoal Vou fazer aqui Primeiro de tudo Uma montanha De blocos de terra Só que pra isso A gente não pode colocar Grama em cima de grama Então a gente precisa Colocar terra E depois A grama em cima Vai dar bastante trabalho Montar aqui o nosso mundo Mas aqui eu quero fazer Uma espécie de uma pequena montanha Com alguns blocos de terra De pedra aqui no meio E eu acho que vai ficar Super legal no final Mas vai dar bastante trabalho Também Tudo aqui Dá bastante trabalho Mas fica muito bonito Como vocês estão vendo Olha que incrível Esses blocos de papel Nem parece papel Porque olha isso Eles são muito fortes Dá pra mim ó Tacar ele E até dá pra tacar Aqui um bloquinho de pedra Olha só Meu Deus do céu Essa deve ter doído Se fosse de verdade Então eu vou montar aqui E eu já volto com vocês O nosso mundo Tá pronto gente Olha só Que incrível que ficou Agora tem duas árvores Uma montanha E o senhor porquinho Tá bem aqui O nosso porco herói Porque ele salvou Steve Daquele creeper malvado Eu achei incrível Esse brinquedo Ele tá muito legal Claro que a gente pode mudar Aqui o nosso mundo Se eu quiser Mas eu gostei dele Do jeito que tá E talvez depois Eu faça alguma mudança Tem aqui a crafting table O estilo de armadura E o que que é isso? Eu não acredito Quem será que é esse? O creeper Tá escondido aqui atrás E eu acho que ele vai Escondido na minha mão Meu Deus do céu O que que aconteceu? Ele acabou de destruir O nosso mundo Agora eu vou ter que montar Tudo de novo Esse creeper É muito malvado Mas o senhor porco Ele ainda continua vivo E agora Ele vai acabar com o creeper Nossa senhora Ele até destruiu aqui o creeper Gente Mas enfim Essa foi a nossa aventura Supimpa de hoje Se vocês gostaram Não esquece De clicar no botão De gostei aqui embaixo Tá bom? Deixa muito joinha mesmo Se inscrevam no canal E ativem o sininho Pra receber todos Os vídeos novos Tá bom? Abre a descrição Me segue lá no Twitter E no Instagram Porque eu tô sempre conversando com vocês E curte a fanpage do canal Lá no Facebook Porque eu tô sempre postando Algumas coisas bem legais lá Também E tô conversando com vocês Então é isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu essa super aventura Até o final Compartilha com os amigos de vocês Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau